Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu desganhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu desganhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Com uma dose de alegria